E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer um Top 10 diferenciado aqui no canal de músicas sobre Pokémon. Quem pediu esse vídeo? Ninguém. Mas mesmo assim, a gente vai fazer. Esse vídeo tá, tipo, sendo elaborado por décadas, entendeu? Mas o problema é que 8 das 10 músicas que vão estar neles foram feitas todas em 2016, graças à hype do Pokémon GO. Vai ter só as aberturas de anime, os negócios. Não. É música sobre Pokémon. É como se a gente estivesse fazendo um Top em música sobre Meteora. A gente põe Luan Santana, Meteora da Paixão. Música sobre Meteora, entendeu? Aí, não. Aqui é música sobre Pokémon e vai dar bom. E a gente vai fazer o Top 10 já começando diretamente, obviamente. Essa daqui é a Andréa Ferezinho. Oi, gente. Eu sou a Andréa Ferezinho. Era isso? Era isso. Galera, essa é a Andréa Ferezinho. Prazer. Bom, em décimo lugar, a gente tem a nossa amiga da Indonésia, Devih Persik. Você gosta, né? Eu adoro. Porque ela já começa falando que você quebrou meu coração. É isso aí. Cara, eu acho que a letra dessa música... Eu não faço a mínima ideia do que ela fala na letra dessa música, mas eu acho que ela está... Esse lanche de ter rouleta e dogs out também é sensacional, porque é Tio Sananite, né? É noventão, assim. A galera curte. Parece aqueles eletrobregues. É pra dançar? Ó o Pokémon, vai! É meio árabe, eu acho, esse rolê dele. Seria o tipo... Eu acho que é mais pra essa vibe. Bom, galera, a Devih Persik tem essa música chamada Pokémon, no qual ela fala essas coisas bem engraçadas aí, ó. Você olhou a letra antes de fazer? Claro que eu olhei. Eu estudei em indonesiano. É assim, eu acho? Eu não sei. É. Eu estudei isso daí. É muito boa essa música, Devih Persik. E ela é uma moça... E eu queria falar uma coisa. Toda essa... Toda essa mágica aqui desse Top 10 vai estar no Spotify. Então vai ter a lista aí embaixo, aí, no negócio desse vídeo. E aí, ó, vai ter um negócio Spotify pra você que está em casa, seu Top 10 de Pokémon. Que é uma coisa que vai mudar a sua vida, como mudou a nossa. Com certeza. A minha talvez não tenha mudado tanto, mas... Pokémon! Em nono lugar, nós temos a nossa amiga Eliana Corrêa, de Portugal. Deve ser amiga do Igor Costa. Amiga do Igor Costa. Há tanta mulher linda e eles só querem Pokémon. Acabou a vida das mulheres. As mulheres agora... Agora só os caras na cartinha, no Game Boy, no Pokémon GO... Ninguém mais quer saber de mulher. Lamentável. Vocês têm que trabalhar agora, né? Melhorar aí, ó. Eliana Corrêa fez a música explicando a situação atual da humanidade. Olhavam só pra mim, mas o jogo que mudou o mundo inteiro. O jogo que mudou o mundo inteiro. Você sabe Portugal agora? Agora você é dessas? É. Agora. Sotaque. Essa música é muito boa. Cara, sensacional. Você pensou que não tinha uma música dessa, né? Nesse momento, a sua namorada deve estar rindo, falando assim... Eliana Corrêa. Tamo junto. Oitavo lugar! Lá de Guadalupe! Quem são? Quem são as pessoas? Cara, é o Alan Jax, é o Mathieu Eloto, o Marquemichel Chonquet. Isso aí, ó. Isso aí. E se isso aí fosse o Despacito novo? Você tá vendo que essa música não precisa saber dançar? Você só entra no clima? Essa é boa. Essa é a que fica boa daqui a pouco. Essa música, você não precisa saber dançar igual o Despacito. Você não passaria vergonha na balada. Se essa música estivesse bombando, se essa música fosse a mais tocada no mundo inteiro. Porque não tem como dançar isso. Como não tem? Você só fica louco. Qualquer coisa que você fizer, tá bom. Dá bom, ó. Não dá nada. Qualquer coisa que você fizer, vai dar certo. Isso daí deveria ser hit nas pistas da sua cidade, da sua balada. Mostra esse vídeo pro seu amigo DJ. Eu acho que tinha que ter. Diretamente Guadalupe. Pokémon CC Beale. CC Beale é um negócio na língua deles lá, mas eu não manjo nada. É difícil pra mim. Eu não manjo. Quem te apresentou essa música, Tio? Cara, essa música é boa demais. Você tá achando que a gente é poser? Aqui o CD original, aqui, ó. É o Tchan na nossa sétima colocação. A gente queria colocar um Racionais aqui pra falar que aqui é Capão Redondo, não Pokémon, mas... Pode cantar mais alto, deixa eu... Brincar com o Pikachu. Olha que coisa saudável pra família brasileira. Quem não gosta, né? Você sabia que o Tchan tinha uma música sobre Pokémon, ainda no funk? De... Que ano é isso? Tem o Darude Sandstorm! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... Para brincar de Pikachu! Gente, deu, Assinou também. Vem antes de 2002. Eu tô pirando no Darude Sandstorm. Para brincar de Pikachu! Eu tô muito feliz que tem o Elchamp nessa playlist, sério. Obrigado, Elchamp, por ter feito uma música sobre Pokémon. Sério. São duas. Sabia? Olha a amiga Melo. Aí chega a outra Shayla e fala, amiga Carvalho. Sensacional essa música. Pegar o Pokémon, hein? Hum, hum. Mas tem que ser evoluído. Ah, não pode ser o Pikachuzinho. Tem que ser o Pikachu evoluído. O que você acha disso? A gente sabe o que é isso, né? Então deixa aí. Paciência. A família brasileira... Mas quando o Pikachu evoluiu, já não deixa de ser Pikachu. Esse vídeo tem que ser family content ainda. Era uma coisa mais... Diretamente da Jamaica. Mr. Vegas. No Play Pokémon. Olha que vale boa. Olha o Eicon, hein? Do Pokémon. Essa música é boa porque ela é bem produzida. Ao contrário de todas as outras que a gente mostrou até agora pra trás. A partir da sexta colocação, elas estão ficando mais bem produzidas, entendeu? Mais bem trabalhadas. Aquela coisa que dá pra você discotecar. Passou Elchamp começa a ficar bom. Não, Elchamp é que ia. Só que Elchamp tem que estar na vibe meio brega, né? Eu acho, no dia. Tem que estar naqueles Bondes do Tigrão, Furacão 2000 pra baixo. É bom. Parece a vibe do Modesto, né? Será? Modestinha, gostar? Não sei. Mr. Vegas. Eu acho boa essa música. Jamaica. É meio uma... Uma parada mais... Você acha? Mais, hein? Cara, lá, galera... Sabe o que que acontece aí? É porque lá na Jamaica, é um dos países que o pessoal mais joga Pokémon. Sério? E aí eles fizeram essa música. Não, eu posso estar inventando isso. Tudo bem. A gente inventa várias coisas. Tem problema. Prepara pra pressão. Já viu o que é pressão, né? Pressão da República Tcheca aí com os nossos amigos. É bom, né, velho? Tem um sotaque, os caras tem um sotaque meio estranho. Os caras dá pressão. Essa aí a gente escuta só com o braço cruzado, assim. Olhando pro lado, assim. Essa música, ela é pressão. Ela é o 303 da República Tcheca. Na pressão e tudo mais. E ainda tem uma parte melódica. Agora todos dançam. Nossa, esse back-voque é sensacional. Abraça o boy porque ninguém me abraçou. Eu tô achando meio bizarro. E aí? Volta pra pressão. Balada, vai. No quarto lugar, temos o nosso amigo, quase FildiPie. É o Andrew ApplePie. Ele é da Alemanha, mas ele trabalha nos Estados Unidos. Faz suas musiquinhas por lá e tudo mais. É o Coldplay do Pokémon. Você queria ouvir uma musiquinha do Pokémon que não fosse zoada? Você achou que não ia sobrar nada pra você escutar com a sua namoradinha? Pokémon em New York City. Olha aí o Andrew. Que musiquinha simpática. Olha essas estrelinhas. É quase um All City. É bonito aí, ó. Tá vendo? Os caras trabalham com Pokémon. Você tá achando que os caras não fazem um single? É bonito. Você vai chorar? Pokémon em New York City. Faltou uma pressão agora. Vim um subzão, um eletrônico e destruí a música. Quem sabe? Não tem. Essa. Mais uma vez o Brasil. É Brasil no top. Brasil no top. Essa é muito rock'n'roll. Cara. Essa música merece um doente. Quem é? Pegas os fantas. Pegas os fantas. Se incomoda. Fica aí com inveja de A Força do Mestre. Da nossa querida Eliana. Olha isso. Olha isso. Sente, sente. Pegas os fantas. Desculpa, hein. Pegas os fantas. Cuidado. Cuidado. Isso daí a gente ia colocar aquela outra música da Eliana do Pikachu. Mas essa daí é muito mais responsa. Para ser um grande mestre Pokémon, tem que ter coragem e ser muito bom. E a equipe Rocket desafia. Se a jornada é longa, a gente aguenta. Pois eu sei que tem mais de 150. E a grande batalha vamos confiçar. Tira o áudio, por favor. Editor, corta esse áudio, deixa só a música, por favor. Não. Nunca te pedi nada. Não. Olha isso. Falei que as músicas iam ficar mais bem produzidas. Na segunda colocação, temos a Sarah Serena, que é... Selena Gomez. Tipo isso. É a Selena Gomez da Espanha. Selena Gomez e... Não, tem outras também. Qual que é o nome das outras? A Disney. A Disney que se revoltam. A Disney que se revoltam. A Taylor? Não, a Taylor não é da Disney. Não, a Taylor não é da Disney não, mas tem várias. Olha isso. Demi Lovato. Demi Lovato. Demi Lovato. Vai, vai amiga. É amiga delas. A Sarah Serena não cresceu, porque... Olha essa música. Olha essa letra. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É a letra. Isso é um monte de popzão. Essa é pressão, velho. Olha aí. Eu vou te levar aonde, sabe? Vou te pôr na Pokébola. Vou te levar. Seja meu monstrinho. Seja meu pequeno Pokémon. Sensacional essa letra. E ela tá batendo cabelo, porque... Pop, né, velho? Tá vendo? Público-alvo. Público-alvo é esse aí, tá vendo? Eles acertam. Eles sabem o que eles estão fazendo. A Sarah Serena tá sensacional, então. Mandou bem. Mandou bem. Merecido. Palmas. Palmas pra Sarah Serena. No segundo lugar. No primeiro lugar, senhoras e senhores, temos o Portion Boys. Com essa versão remixada de Pokémon. Olha que louco. Olha essa gatinha aí, fazendo essa... Essa dá pra sensualizar. Essa tem que ter na sua balada. Olha só que pressão. Essa é mais Serial 3 que aquela da galera do República Tcheca. É. Não pelo que eles escutaram até agora, mas é porque eu sei que vai vir a galera pressão fazendo a galera... Sua balada Pokémon está pronta. Com essa playlist, eu acho. Quero ir no Pokémon. Tonto. É tipo Aqua, esse negócio. O cara do Barbie Girl. E o cara doku. Certo, isso aqui está sendo dado. Ele já está sendo Paul Walker. É isso então Eu não consigo ver a gente Bom, acho que foi isso Espero que a sua vida Seja mais alegre agora Que você conhece esse top 10 de músicas Sobre Pokémon Se esse vídeo fizer sucesso Já que ninguém pediu por esse vídeo Às vezes a gente pode fazer Os nossos outros estudos Que a gente tem guardado A gente pode fazer uma versão BR Dessa playlist E a gente pode fazer uma versão Sobre Pokémon GO Porque tem música pra caramba Sobre Pokémon GO também E se você conhece alguma música aí Que não tá na playlist Deixa nos comentários Quem sabe Não pode ser de Pokémon GO E não pode ser nacional Porque é outra playlist Essa daqui é a Worldwide Edition É tipo Electro Hits Electro Hits Pokédex Edition Não sei Não ficou muito bom isso Mas alguém do Market Provavelmente vai ter uma ideia melhor Se você quiser assistir Essa playlist inteira Está todas as músicas Se você tiver gostado de alguma Tá no link da descrição Desse vídeo Aqui o primeiro link Espero que todos vocês Tenham se divertido Muito obrigado Andréa Pela participação no vídeo Por ter ganhado os likes Do vídeo E eu aqui Por ter feito todo o resto Mas não adiantou nada Também não Não tem problema Não tem problema Acontece Galera muito obrigado Por ter assistido até aqui Fiquem com Deus Brawl Fistos Brawls pra encerrar Tamo junto Valeu demais Tchau 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 Tchau